E aí ó, Doug, tu é feio, tem a braça tatuada, parece até aquele slap cheio de tabuada, e você é feio, não tá entendendo, achava meu nariz grande, mas perto do teu, meu é pequeno, pequeno nesse improvisado, olha bem pra tua cara igual chiclete mastigado, feio, estranho, ainda por cima não toma banho, ih, não entendi esse moleque, falou que é só chiclete porque tu que é bolete, na moral, tomar no cu, babacilão só vai ter teu babaloo, é babaloo seu idiota, que é jogador de futebol, eu vi tomando bola nas costas, aí, que coisa louca, bola nas costas e cabeçada no céu da boca, aqui no improviso, sério que em casa você prefere decorar isso, não chega aos pés, por isso que no campo de futebol eu sou camisa 10, camisa 10 eu tenho minha ponte, o dia que eu decorar pra você, eu me jogo da ponte, porra, tá de marola, porque seu dedão tá parecendo a mariola, não entendeu, aqui nós é parecido, meu dedão é feio e parece o seu, no improvisado, o meu pelo menos é Havaian original, tu tá de Kenner falso, não é falso, no improvisado, o meu dedão parece tua cara quando tá chapado, fica meio estranho e meio feio, sinceramente, de onde tu veio, aí, pra tu ver, como eu tenho estilo próprio, o meu dedão é tão feio que parece o Doug sóbrio, sem neurótico, na improvisação, e o Doug sóbrio parece que tá doidão. Não tem problema na sinceridade, eu que ataco de novo, mas abuso a criatividade, não tem problema, e chego a ser receio, a criatividade vem quando o oponente é feio. Quando o oponente é feio, tu vem pro tanque com essa gima que tu decoram no recreio, aí, tá entendendo? Tô te falando, essa camisa do Botafogo eu vejo pequenino usando. Mentira, o seu escroto. Só ele é Botafogo. E ele não é maluco, no improvisado, que isso não é camisa, isso daqui é um casaco. Eu tô vendo, e por sinal, meu mano, eu não tô compreendendo. Qual foi, Xuli, eu tô te falando, eu tô esperando esse frio que tá chegando. Tirei o casaco, tá bom? Continuo coberto de razão. Olha só, seu merda, te ganhei na creda, tô fazê-la. Tá calor pra caralho, eu tô falando, com certeza tu tá com o suvaco pingando. Aí, tu é vacilão, vou matar tu primeiro, porque tu é Xuli, tu tem nome de alemão. Vai se fuder. E Doug, é nome de quê? Aí, vou falar pra vocês, Doug, eu juro que é nome de Bulldog francês. Sem caô, tá ligado que eu falei vigorou? Eu não entendi o que você falou, Doug, é nome de cachorro, as suas primas falam, os cachorros chegou. Seu idiota, aí quando vê que a cachorra é igual o Doug, ela, eu vou embora. Na improvisada, maluca é igual a você, ela não vai perder tempo nada. Deixa eu te dizer, seu focinho é pra frente, tu parece ir até com puterrier. Aí, tá entendendo? Não se ilude, Doug, Snoop Dogg tacando nas bate-pup. Ih, não entendi, a vez é minha, falou que eu sou puterrier, isso é neurose de novinha. Papo reto. Vai se fuder, não é tabagraime e eu vou amassar você. Não vai amassar não, eu sou feroz. É Dela Cruz, canta aquela pra nós. Não conheço a Vanessa. Qual foi Dela Cruz? Com certeza você foi traído pela Andressa. Bate palma aí, família. Bate palma aí, família. Bate palma aí, família. Meu irmão, nada de 474 aqui nessa porra não, tá ligado? Vamos puxar a votação, tá ligado? O papo certo. Quem achou melhor as rimas de mim, mano, Doug, faça barulho. Bate palma, caralho, porra. Mostra respeito, caralho, igual no filme Vicente, porra. Diferentemente, quem achou melhor as rimas de Xule, faça barulho. Repetindo e confirmando. Doug. Xule. Então, Xule para a próxima fase, é isso.